A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal, daqui é o Simão. Bem-vindos a mais um vídeo fantástico. Obrigado. Obrigado. É o que vos tenho a dizer. Vocês... Vocês são foda, foda. Vocês são espetaculares, brutais, porque quero agradecer a vocês, aos 200 subscritores, que é sempre um arco espetacular. Quando a gente começa nisto, aqui nesta tarlinha, que vocês estão aqui a ver, com estes momentos, passámos com vocês a ir assistir. Tem sido incrível. Tenho... O vosso apoio é espetacular, como já disse. Vocês são foda para ganhar. Eu dou apoio. Não é só aqui, é as amizades. Também quero agradecer ao YouTube, porque antes de eu começar nisto do YouTube e do canal, eu desconhecia. Agora, eu sou muito deslojado pessoalmente, o que para mim é espetacular. Criei grandes amizades. Coisa que era impensável, se não fosse por causa desta telinha aqui. E vá, vocês são espetaculares, o apoio, quer nos comentários, quer em off, quando a gente vai nas retadas, nos meetings, é o Facebook. Vocês são... sem palavras, vocês deixam-me sem palavras. E para mim, vá, esse apoio é espetacular. Dá-me apoio. Dá-me motivação que vocês podem ver para eu continuar aqui e melhorar. Porque se não fossem vocês, eu já tinha desistido, não estava aqui. Já tinha ido arranjar outro hobby qualquer. E não. Vocês dão-me alento para estar aqui, para sempre... Tentar trazer sempre melhores vídeos, sempre com melhor qualidade. Sempre aprender... Cada vez dá-me mais gosto. Tentar sempre... Aprendo sempre qualquer coisa a novo vídeo, a editar, mais um promenóteo. Tento sempre trazer espetacular. Se calhar trago vídeos a mais, porque a gente depois entusiasma-se e é sempre fixe. Então quando a gente vem... A gente tem um vídeo pronto... Às vezes não consigo esperar. Lanço logo, porque a gente quer ver o feedback, quer ver a vossa reação. E vocês são espetaculosos. Então, por vocês ser foda de pagarai, vão-me ajudar a fazer um vídeo no futuro do canal. Vou ser vocês. Sim, vocês. Vocês são foda para carai. E vão-me fazer um vídeo juntos, com as vossas votações e o vídeo vai ser o top single fighting games ou voltar a isso, jovens. Porque eu pensei, talvez, plataformas, racing games, pronto, também dá-me bons tops. E quem sabe, vocês são fadas, eu talvez ainda traga, podemos fazer mais uma vez, espero que vocês aderirem a isso e concorrer. Então podemos fazer isto mais vezes, o que eu quero fazer. Espero que vocês também queiram. E então, porquê fighting games? Porque, mesmo toda a gente não sendo bons, porque... Mas toda a gente joga, toda a gente gosta de um bom joguinho de power, não é que seja só tch-tch-tch, tipo o termo mágico, tch-tch, a duca, a duca, a gente faz meias lulas, com as melórias que o caem, e então, toda a gente dá sempre uns toquezinhos, gosta de jogar, não é preciso ser mestre, nem sei, mas toda a gente gosta de jogar. Então, porquê não, vocês, escolherem então, os top 5. Se inscrevam, façam aí no vosso comentário, e então, ligam o vosso top 5, jogos de luta, de todos os tempos, que é para eu depois fazer então uma sondagem, e então, no futuro, trazer um vídeo que foi o top 5 escolhido por vocês. Top 5 fighting games of all time. Escolhidos por vocês, o que vocês merecem, vocês são fada. E, mais uma vez, obrigado, por todo o apoio, é sempre, tem sido espetacular este time, principalmente aos que estão desde o início, aos 9 de agora, mas os de início, que há um ano comigo, já viram crescer mais de meia dúzia de cabelos browns que aquilo, e vocês são espetaculaços, é para dar apoio, e, muito obrigado por vocês assistirem-me nos vídeos, tirarem aquele tampinho para vocês verem nos vídeos, e, então, pfff, tá, muito obrigado. E não se esqueçam, para o top 5, fighting games, que é para depois fazermos aqui um top geral, ok? Conto com vocês aí, tocar, descarregar aí, e bater mais nesse botão de like, hã? Tudo bom a todos, obrigado sempre por aquele apoio fantástico, vocês são foda pra caralho, até ao próximo vídeo, fui!